como é que é mal tinha com vocês é o Belizeus bem-vindos a mais um vídeo no canal hoje estamos aqui para mais um vídeo back for the love vamos continuar a segunda parte do ato isto é muito confuso mas já vamos na segunda parte tudo limpo sim fizemos duas fases num vídeo só agora esta se calhar deve ser um vídeo curto não sei mas pronto é só para mesmo para completar aquela fase então neste vídeo se notar alguma diferença eu vou fazer um um experimento digamos assim vão experimentar gravar esta parte com um programa e a parte do gameplay com outro programa por isso vão notar alguma diferença ou assim digam qual é que vocês acham melhor sei que se gravasse tudo com este programa seria se calhar melhor para a edição com aquele já sou obrigado a jogar de de maneira diferente na edição né a jogar em traspos mas pronto deixem nos comentários o vosso feedback digam aí qual dos dois preferem se preferem que continua assim ou com como era antes e já sabe deixa o vosso like subscrevam e bora para o vídeo e já como podem ver já estamos aqui no jogo e vamos a isso já sabe vamos correr até aqui a tendazinha do nosso sócio e bora campanha o blitz no bar e para o que vai acontecer no outro jogo que encontramos pessoal lá meio não sei já agora digam com este programa eu consigo ter essa janelinha aí à volta e desculpa eu tá a olhar para ali mas tô a olhar pronto para para janelinha para o segundo de ecrã e oi desculpa e a câmera tá aí mas consigo com este programa consigo ter esta janelinha à volta é é pá fica mais fixe só que deixa ela ver com outro programa a edição torna-se mais fácil de fazer porque dá para jogar muito ou com o que a câmera tá gravando ou com o que a gravação da tela dá para ir variando e nesta fica tudo junto mas pronto mas pronto veremos é pá estamos à procura de jogadores por isso quando encontramos alguns jogadores já volto aqui com vocês e a maldinha como podem ver nem encontramos ninguém se for como no último vídeo encontramos também do ato mas pronto o blitz no bar neste caso é o ato 7 de todo o ato 1 é o ato 7 é fase 7 mas é a terceira fase da segunda parte acho que vou começar a nomear por ato 7 porque é o set do ato 1 apesar de ser de fases de partes diferentes digamos assim mas vá blitz no bar busca e resgate final ninguém para trás vá 3 minutos e tal é o que aparece ali vamos até o bar quero saber é como é que deixa o que é que deixa aqui é a minha pergunta e agora comprar aqui quando começar a ver uma maneira dizia pode ser esta ok está vamos embora quero saber como é que essa daqui é de haver uma maneira de olhar 않았 só Como é que sai daqui? Ah. Ah. Oh, cheia, cheia, olha. Oh, cheia, olha. Ah, cheia, olha. Ah, cheia, olha. Bora Bora Over there, I could use that Let's rock I had to kill that from your bank Está bombando isso, tá? O que você quer dizer isso? A mim esta tática Eu vou pegar a jukeboard E eu não me saí Eu não posso pegar mais de som Isso é tempo Eu tenho que jogar Eu não tenho Já Eu não tenho que jogar Eu já estou me lembrando Eu não tenho que jogar Veja o Marquinhos. Vamos lá! Ah, eles estão tentando partir a Jukebox aí, então... Puxa o Jeep, bora! Ah! 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 a terceira fase da parte 2 do primeiro ato mas vá a fase 7 pois a outra é duas fases é pá não 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 quer dizer o gajo quer ir mas será que vou não vou no próximo vídeo vou no próximo vídeo e é isso pessoal deixa-me ir só para a zona do costume estamos aqui no sítio habitual já sabem o que é que vem e o fim do vídeo por isso deixa o vosso like se inscrevam em baixo deixa o vosso feedback comentários gostavam de ver mais continuação da série ou não tudo aquilo que já disse no início repito agora se querem extremos também de black black feedback for blood é isso deixa o vosso feedback deixa o like subscrevam e vemos no próximo vídeo saúde e aí e aí Obrigado.